A princípio, um veículo automóvel, Fiat Uno, oriundo da cidade de Santana do Manhã Sul, sentido crescente da rodovia, veio perder o controle direcional numa curva, invadindo a contramão de direção, colidindo frontalmente com o caminhão, tendo duas vítimas graves socorridas para o Manhã Sul. A gente faz as operações preventivas voltadas para combater essas velocidades incompatíveis com as vias. Tendo em vista que a via está muito boa, alguns condutores exageram, abusam do excesso de velocidade, o que ocasiona esses tipos de acidentes.